Maria Lina é uma grande colaboradora nossa, vestiu a camisa, faço parte, já tem um bom tempo e hoje nós estamos aqui com muitos, muitos moradores de São José da Lapa. Para também trabalharmos esta dimensão de ser igreja, que na verdade deve ser o compromisso também seu, que está aí em casa, que você possa participar conosco, que você possa fazer como Maria Lina, vestir a camisa, faço parte e dizer, eu tenho alegria de ser igreja católica, apostólica, romana e pertencer a esta querida arquidiocese de Belo Horizonte. Maria Lina, como é que é poder receber a visita da campanha Faço Parte na sua casa? Padre Gilson, vou falar com o senhor, não estou tendo nem palavras para agradecer, agradecer muito a Deus, a Nossa Senhora, ao senhor, a família Faço Parte, meus amigos aqui e eu vou falar com o senhor, estou emocionada demais da conta. Para mim, eu esperava que um dia acontecesse a visita, mas talvez seja impossível estar aqui, né, aqui na minha cidadezinha aqui, né, mas graças a Deus estar aqui hoje, eu estou feliz demais da conta. Hoje nós estamos aqui com essa turma bonita, com esse povo de Deus maravilhoso, na casa da dona Maria Lina. Amanhã pode ser a sua casa, nós vamos ter muita alegria de chegar aí. Então liga pra gente, 3209-3559 e faça parte dessa família que quer evangelizar cada dia mais. Senhor, que a tua graça e a tua bênção venha sobre esta água, que ela santifique e purifique tudo o que tocar, que esta casa seja santificada, Senhor, por esta água que iremos aspegir, na certeza da tua presença e do teu amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu faço parte, faça parte, você também, vem! Amém. Amém.